Os impactos do peering remoto na entrega do tráfego de internet. Enquanto ele vem para aqui, eu vou contar que Pedro é professor da URGS no Brasil. Bem-vindo. Obrigado pela introdução, Mariela. Eu vou apresentar aqui o trabalho de peering remoto. Tem muitos colegas do Rio Grande do Sul, no Brasil, na Universidade de Londres, no Reino Unido e na Universidade de Waikato, na Nova Zelanda. Também queria agradecer ao LACNIC pelo suporte nesta pesquisa. Então, vamos começar. Deixa eu começar contando um pouco sobre a questão da entrega de tráfego, que é um aspecto cada vez mais complexo da internet. Hoje, temos grandes volumes de tráfego e com requerimentos estritos de serviços. E para poder lidar com isso, procura-se melhorar as capacidades de interconexão e ampliar as suas pegadas. E uma das metas do IXP é de reduzir os caminhos de conexão e reduzir os custos de conexão. Mas por que é que os IXPs originalmente estavam pensados para ter tráfego local, para conectar geograficamente os AESs mais próximos? Isso já não é verdadeiro. Aqui é mais fácil, é mais para estabelecer a interconexão. Os custos de instalação são mais baixos em comparação com outros de IXPs. E também os requerimentos para fazer isso também são menores. De fato, há muitos IXPs que colocam essa informação no seu website sobre quantos países eles cobrem com AESs. Por exemplo, links para 81 países diferentes, os membros baseados em 81 países diferentes. Nós vemos isso como outro desafio para fazer engenharia de tráfego, porque muitos de vocês devem pensar, não, vou mandar o meu tráfego via IXP, porque o AES pode estar mais, embora o AES esteja mais perto de mim, mas ele provavelmente não seria uma boa ideia. Uma coisa que também identificamos é que a comunidade tem sensações desencontradas sobre isso. Há muita gente na internet perguntando se o peering remoto é realmente bom, será que a gente deve fazer? Isso não torna a nossa interconexão mais complexa? Bom, pode ser até pior. Nossa meta aqui é contribuir com dados para entender os impactos potenciais do peering remoto. Eu vou cobrir cinco aspectos diferentes nesta apresentação. Primeiro, algumas métricas de implementação sobre o peering remoto, algumas estatísticas sobre o desempenho dos IXPs remotos. Vamos comparar a latência e o comprimento do PAF para chegar ao mesmo prefixo, para que o IXP chegue ao mesmo prefixo. Também vamos investigar a estabilidade da seção BGP nos AES locais e remotos, porque considerando que eles tendem, os revendedores para vender, o IXP é outro ponto de falha na interconexão. Então, temos que avaliar se as conexões são local ou remota, são mais ou menos estáveis. Também temos que basear o peering remoto, o impacto da latência do peering remoto no plano de dados. Também avaliamos o uso das comunidades de BGP. Estamos falando também da engenharia de tráfego de São Paulo. E, finalmente, investigamos também possíveis problemas nos anúncios do BGP, no caso em que esteja conectado a dois ASPs, um local conectado a outro remoto. Por exemplo, no Brasil, fazendo o intercâmbio de tráfego com a troca de tráfego com algum lugar em Londres. Bom, finalmente, desenvolvemos um portal para que vocês possam acessar, para que todos possam acessar nossos dados e investigar outros aspectos também do peering remoto. Mas, antes de aprofundarmos, vamos falar sobre alguns aspectos, alguns detalhes da nossa pesquisa. Usamos um ponto de partida diferente. Por exemplo, seis links nós baseamos em looking glasses de alguns EXPs que nos fornecem dados. dentro de cada EXPs nós temos esta oferta, essa abordagem do campo para medir a latência, alcançar as interfaces das ASs e também o nosso período de medição. o primeiro foi feito em 2021 e depois entre agosto e outubro, primeiro foi em maio de 2021, segundo entre agosto e outubro de 2022. Algumas definições que eu quero estabelecer aqui, uma é sobre os diferentes tipos de peering remoto, como é sempre um debate na academia, o que exatamente é um peering remoto. e na academia nós vemos dois tipos de peering remoto, o primeiro tipo fala sobre os ASs que estão conectados através de um revendedor que é parceiro do EXP para alcançá-lo e o outro trata sobre os ASs que estão geograficamente distantes do EXP. O EXP está em São Paulo e os ASs estão em outro estado do Brasil. Temos um documento sobre ambos os tipos de peering remoto e com os detalhes, mas nesta apresentação vou focar apenas naqueles peering remoto do tipo de geograficamente separados. Temos uma classificação de prefixos, consideramos três tipos na nossa análise. O primeiro seria prefixos locais, que estão sendo anunciados apenas por membros do EXP locais. Também temos os prefixos remotos, aqueles que estão sendo anunciados apenas por membros remotos dos EXPs e temos um terceiro tipo de prefixos, que são híbridos. Prefixos que podem ser anunciados por locais, por membros de EXPs locais e remotos. Bom, começamos então a nossa análise com as métricas de implementação. Eu vou mostrar resultados para sete diferentes EXPs. Uma forma de comparação entre o número de interfaces remotas que observamos entre maio de 2021 e outubro de 2022. Na nossa primeira medição, observamos que alguns EXPs com 10% de membros remotos, especialmente aqueles no Brasil, que estão em São Paulo e em Fortaleza, com um terço dos membros, cujos membros, um terço desses membros estão distantes. O que significa uma diferença de 10 milissegundos na velocidade. Quando fizemos essa medição, em outubro do ano passado, observamos todos os EXPs, um leve aumento nos números de interfaces remotas. Parece que, em um ano e meio, mais ou menos, houve um certo aumento no número de membros remotos desses sete EXPs que analisamos. A segunda parte desta primeira análise trata do número de prefixos remotos que observamos nesses EXPs. Por prefixos remotos, consideramos todos os prefixos que estão sendo anunciados via interfaces remotas, incluindo os prefixos híbridos, porque também estão sendo anunciados por interfaces remotas. Então, nossa primeira medição, para alguns EXPs, como Rio de Janeiro, ou Chicago, havia um número pequeno de prefixos EXP. Já Fortaleza tinha um quarto dos prefixos, como prefixos remotos. E quando fizemos esta análise, novamente, em outubro de 2022, para a maior parte dos EXPs, observamos um decréscimo no número de prefixos remotos. E para a Lynx, vimos uma diminuição. E na AP da África, vimos um aumento. Alguns operadores nos disseram que, normalmente, os AS começam com conexão remota com os EXPs e depois eles têm mais prefixos. E precisam, então, de uma conexão mais estável. Isso é porque nós supomos que explica esse aumento no número de prefixos. A segunda parte desta análise vai focar no número de prefixos híbridos, onde temos a capacidade de alcançá-los através de interfaces locais ou remotas. E vamos verificar qual deles é mais rápido, porque, normalmente, as pessoas pensam que o remoto é mais rápido. Mas não é o caso aqui. Vou mostrar a vocês os resultados para esses quatro diferentes EXPs que vocês estão vendo aí na tela. No primeiro caso, temos o número de prefixos híbridos em cada um desses EXPs. E temos quatro diferentes possibilidades para essa análise. O peer remoto, para alcançar esse prefixo, tem uma latência mais baixa, ou uma RTT mais baixa, ou um caminho mais longo, um path. Ou a latência é menor, mas o caminho é mais longo, ou é o mesmo, tanto para um lado como para o outro. A parte mais interessante aqui, é que em todos os EXPs, a alternativa local tem uma latência mais baixa para os prefixos híbridos, quando o ASPath é mais comprido, ou seja, se houvesse um empate entre os dois, selecionariam aquele que tem um path, um caminho mais curto, porque sabemos que o BGP não nos oferece nenhuma informação sobre latência. Bom, vamos comentar mais, um pouco mais adiante sobre isso. A próxima parte da nossa análise trata sobre a estabilidade das sessões BGP. E a hipótese aqui é de que a maioria dos peers remotos teriam um revendedor entre o AS e o IXP. Então, decidimos investigar cada sessão do BGP dos membros remotos, se são mais ou menos estáveis do que as sessões dos membros locais. Realizamos essas análises para três diferentes IXPs brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, e também para a Lynx de Londres. No período de dois meses, coletamos informação sobre o Looking Glass de cada estação, a cada 15 minutos. Então, tudo bem, pode ser que nós estejamos perdendo alguma coisa, mas em cada 15 minutos fazemos isso. Então, nos fizemos duas perguntas diferentes. A primeira é o tempo, o uptime entre as falhas, o tempo de subida entre as falhas, ou seja, muda de cima para baixo no Looking Glass, e também o número do estado muda ao longo do tempo. Aqui temos o resultado da primeira análise, onde a parte roxa, as caixas roxas representam as interfaces locais e as verdes representam as interfaces remotas. Podemos observar que, em todos os casos, as roxas estão por cima, estão acima das verdes. Isso quer dizer que as interfaces locais têm tempos uptime locais maiores. As locais têm mais altas do que as remotas. E com uptime, estamos falando de uptime. Quando vemos as mudanças de estado entre essas interfaces, vemos que é o oposto. As verdes estão por cima, acima das roxas, indicando que, em geral, as interfaces remotas sofreram mais modificações no seu estado, nas sessões BGP, durante esses dois meses em que analisamos os dados. Se vocês lembram, quando eu falei sobre as implicações do desempenho do peering remoto, eu falei que não havia informações sobre a latência nas sessões de BGP para uma rota dada. Mas não é o caso, se você está conectado com o IXP. Aqui, desde março de 2022, o IX.br começou a oferecer engenharia de tráfego às comunidades de BGP para controlar a propagação das rotas baseada na latência. A latência, então, entre a infraestrutura e o IAS. Também controlar essa propagação com base na latência, como havia dito. Não se exporta, por exemplo, se a latência for maior do que X, ou acrescentar X vezes, se a latência for maior do que X. Se você sabe que algo é remoto, você pode evitar esses problemas. Agora, temos essas duas na infraestrutura brasileira. Então, decidimos analisar essa questão. Será que estão se conectando com São Paulo e usando isso para se conectar com outros lugares? Nós coletamos dados desde janeiro de 2023. Os resultados foram bons, mas não era o que a gente esperava. Identificamos alguns casos de IAS que usavam essas... Por exemplo, prepend... Temos aqui um aumento de 5 mil vezes... Não, os dois mais populares sobre prependem na latência. Depois temos aqui, não exportar se a latência for maior do que tal. Ou seja, os dois casos. Mas, isto representava apenas 0,27% das comunidades de BGP que tinham sido observadas no IXP. Não é muito. Se checamos, as comunidades, nesse dia da análise, havia apenas 11 AESs de mais de 2 mil membros de IXP de São Paulo. Acreditamos que isso é uma coisa muito boa para os operadores. Mas, talvez, não estejam aproveitando as vantagens dessa característica que está sendo oferecida para eles. Que o ponto BR está oferecendo. A última análise que eu vou apresentar aqui trata sobre possíveis problemas de roteamento que podemos ver na internet. Ou seja, temos que o remote peering, o peering remoto pode introduzir na internet. Temos, então, esses dois IXPs, dois brasileiros, dois AS brasileiros. Os dois estão conectados aos IXPs brasileiros através de uma conexão internacional. E também ao IXP-LINX por uma conexão remota. Esse LINX está em Londres. Estamos mais interessados nos casos do Brasil. Ou seja, porque é o nosso exemplo. Aqueles que estão conectados ao IX do Brasil. Ele vai anunciar os seus prefixos. Aquele que está lá em cima. Então, o IXP brasileiro anuncia o barra 23, XYZ 0 barra 23. Enquanto o LINX anuncia XYZ 0 barra 24. O outro AS do Brasil, na parte de baixo. Bom, o que vai acontecer com ele? Provavelmente vai preferir a mais específica. Porque, assim como o BGP seleciona rotas, pode implementar filtros para evitar situações do tipo. Mas, em geral, vai escolher o mais específico. Então, dois AS no Brasil vão trocar tráfego em Londres, em vez de trocar o seu tráfego no Brasil. Isso parece uma situação, um cenário hipotético. Então, decidimos checar os nossos dados de roteamento para identificar se isso aconteceu ou não. Temos aqui algumas barras, um gráfico. Esses são os mais altos, mas não aconteceu em todos os casos. O primeiro, o IXP é o remoto. O segundo, também é local. O LINX é o remoto. O Rio de Janeiro é o local. Identificamos 37 mil casos. Prefixos, onde isso estava acontecendo. 37 mil prefixos. Você está conectado a um local. Você está conectado a um local. E não a um remoto. Mas, logicamente, poderia haver uma explicação, talvez, em algum aspecto de engenharia de tráfego, do qual não estamos a par, porque a nossa rede não precisa disso. Outra coisa que identificamos aqui é que, em seis dos oito casos principais, eram casos do Brasil, dois de São Paulo, dois de Rio e dois de Fortaleza. Fortaleza, ou seja, seis dos oito eram brasileiros. A última parte dessa apresentação trata sobre uma coisa que fizemos para disponibilizar todos esses dados para vocês e para outros operadores que queiram verificá-los. Temos aqui um portal com todos os dados e análise que eu apresentei aqui. E há muitos painéis diferentes com a evolução do número de membros, remotos, prefixos remotos. Todas essas coisas diferentes. Então, encorajo vocês a verificar tudo isso e depois dar o seu feedback para que nós possamos melhorar a nossa plataforma. Você pode escanear o QR Code que aparece aí para acessar o nosso portal, a nossa plataforma. E para resumir, como todos os nossos achados aqui, primeiro, quanto à implementação, identificamos um número cada vez maior de interfaces remotas nos IXPs, mas vimos que diminuía o número de rotas remotas em geral. Também identificamos que, apesar de ter latências mais altas, as rotas remotas tendem a ser as preferidas, porque o ASPAS é mais curto. Também, essas interfaces remotas são menos estáveis e menos disponíveis, que estão menos disponíveis que as locais, para a medição do peering, por tudo que nós investigamos. No caso do XP brasileiro, tem a capacidade de acrescentar apenas alguns AES que estão usando essa característica, e descobrimos 37 mil possíveis problemas nos anúncios. Estamos chamando de potenciais ou possíveis problemas, porque pode haver uma razão para isso. E, finalmente, desenvolvemos um portal com todos os dados disponíveis para a nossa comunidade. Se vocês são do IXP e querem ver medições do seu IXP na nossa plataforma, entre em contato conosco. Nós só precisamos, vamos ter muito prazer de dar essa informação a vocês. Finalmente, aqui está o QR Code para que vocês acessem nosso portal. Também temos aqui um documento técnico com os resultados desta pesquisa. vocês podem escanear esse outro QR Code para obter o link. Com isso, eu paro e vou estar muito contente de receber as suas perguntas em qualquer dos três idiomas. Eu vou fazer o possível para respondê-las. Muito obrigada, Pedro. Alguma pergunta na sala? Não temos perguntas no Zoom, mas temos uma pergunta na sala. Eu estava pensando na quantidade de rotas que podem ser otimizadas. Você tem comunidades para acrescentar um, dois ou três prepends. Você pode haver um... algo predeterminado para cada um dos peerings remotos para dar-lhes a oportunidade de fazer os prepends. Ou seja, o predeterminado seria... Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você está falando sobre ter uma comunidade para fazer o prepend em todos os remotos. Não. Eu disse que se o AS for fazer o prepend para dentro e para fora, de entrada e de saída para cada conexão remota, sem fazer nada mais, sem fazer nada. Mas você prefere que os seus prefixos não sejam... Não passem pelo prepend. Você quer dizer o contrário. Você pode mudar o padrão para que a sua conexão remota seja mais longa. Isso seria correto? Nesse caso, o IXP vai ter que tomar uma ação e não é uma responsabilidade do IXP. Porque o papel do IXP não é tomar decisões sobre rotas por outros. Então, se o IXP para o prepend para todos, isso vai ser... Vai modificar a rota. Eu não acredito que seja assim. O Júlio talvez possa responder melhor a sua pergunta. Pedro, parabéns por sua apresentação. Muito interessante. Podemos conversar mais tarde sobre os detalhes. Mas eu gostaria de acrescentar... De perguntar se você tem a oportunidade de checar se a medição da hora da latência... Se a nossa... Perdão. Se a sua medição está de acordo com a nossa medição. Sim, podemos checar. Eu não tenho esse valor agora, mas podemos checar. É fácil para a gente. Obrigada. Não há mais perguntas. Muito obrigada. Pedro, um aplauso, por favor. Obrigada. 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 Vamos então para a última apresentação.